Fala galera, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre 7 dicas para quem está iniciando no Pentaho dicas simples mas muito importantes para você poder performar melhor quando você for fazer suas transformações dentro do Pentaho então, vamos lá para o vídeo? Pessoal, a primeira dica é sobre conexão com banco de dados vamos dizer que eu queira usar uma mesma conexão de banco de dados em várias transformações diferentes aqui dentro se eu tenho já aqui vocês podem ver que eu tenho uma conexão já feita nesse Table Input e tento criar uma outra uma outra transformação uma nova transformação e utilizar um novo Table Input vocês podem ver que a conexão não aparece aqui eu teria que ficar criando outra vez a mesma conexão e várias e várias vezes para evitar isso, o que você faz? você está aqui na transformação que tem a conexão feita vai em View Database Connection e vem aqui em Share ou seja, ele vai compartilhar esse banco de dados essa conexão com o banco de dados que você fez em todas as outras transformações pode ver que se eu vir aqui agora a transformação a conexão já vai estar feita na transformação pessoal, a segunda dica é sobre colocar um Step em sequência ou seja, quando você já tem aqui um Step por exemplo, um Table Input e você quer fazer um Select Values por exemplo não que seja exatamente esse que você vai usar mas só para exemplificar você costuma pegar o que? você costuma arrastar o Step com o mouse aqui clicar no Step anterior segurar o Shift e fazer a conexão a maneira mais simples você tem para colocar um Step em sequência é o que? clicar no Step que já existe e duas vezes no Step que você venha na sequência assim você cria e faz a conexão muito mais fácil e mais simples a terceira dica pessoal é a seguinte se eu tenho dois Steps aqui já conectados com o Rope e você precisa inserir um Step aqui no meio você não precisa apagar o que já está feito aqui para poder fazer essa conexão intermediária entre elas você simplesmente escolhe o Step que você precisar no caso aqui eu vou escolher o Sort Rows certo? e aí eu pego o Sort Rows e coloco em cima aqui tá vendo? que ele fica mais escuro quando ele ficar mais escuro você pode soltar quando ele estiver assim tá vendo? a linha sem estar escura não vai adiantar mesmo que esteja em cima às vezes a linha não fica tá vendo? que às vezes não fica escuro você tem que esperar ficar escuro e aí você dá um Yes aqui e pronto você acabou de inserir um Step entre outros dois Steps beleza? pessoal a quarta dica ela é sobre desabilitação de Hopes né em vez de você vir aqui e ficar clicando um por um às vezes você quer desabilitar aqui os Hopes né para fazer alguma coisa talvez alguma mudança às vezes não quer que todos os Steps funcionem ou quer parar algum Step em específico por exemplo vamos dizer que eu queira que só esse Step aqui funcione vamos imaginar que a gente tenha aí muitas e muitos e muitos Steps né o que que a gente faz? a gente seleciona ó aqui essa parte aqui ó e aí clica aqui no último Hop tá e vem em Disable Between Select Steps e aí ele vai desabilitar os Steps da o último e os anteriores até onde você selecionou né que no caso foi até aqui e aí vai ficar somente o que você não selecionou no caso habilitado né ah pode parecer meio ah pô mas que eu vou querer ficar fazendo isso né às vezes você tem assim uns 20 Steps né e aí você quer só que o primeiro funcione só pra você fazer um teste aqui não ficar rodando a transformação inteira entendeu então você faz isso pra você seleciona no caso selecionaria as 20 né vamos dizer que tivesse 20 Steps aqui e aí você desabilitaria tudo até o ponto que você quer que funcione beleza a quinta dica pessoal é a seguinte vamos dizer que você queira carregar vários arquivos ao mesmo tempo no Pentar ou seja várias transformações ou vários jobs qual que é a primeira coisa que provavelmente você vai tentar fazer clicar aqui no Open File e tentar selecionar mais de uma vez né mais de um item de uma vez e você vai perceber que mesmo você segurando o Control isso não vai funcionar você pode clicar e arrastar segurar o Control que isso não vai adiantar né a gente vai no máximo aqui ó conseguir abrir uma e aí o que a gente faz a gente vai direto na pasta onde essas transformações ou jovens estão salvos ok e dentro aqui da pasta você consegue aí você consegue ó escolher mais de uma ou selecionar todos aí o que você faz quando você selecionar todas as que você quiser você vai clicar e arrastar pra dentro do Pentaho e vai posicionar exatamente aqui nessa parte de cima vocês vão observar que tem uma setinha né ó aqui não tem e aqui tem uma setinha e aí é só soltar tá vendo ele carregou as três transformações que eu selecionei ok pessoal a sexta dica é a seguinte vamos dizer que você tenha feito ali um input né um CSV um table um Excel enfim você fez algum input de alguma tabela e aí você vem no Select Values querendo organizar ou seja você quer que a parte aqui do Target venha aqui pra cima ou mudar a posição de uma outra coluna dentro do Select Values que você fez o que você vai fazer você pode ver que clicar e arrastar não funciona só apertar a seta do teclado também não funciona e aí é muito simples a forma como que você vai fazer você vai selecionar aqui onde você quer fazer a mudança de posição vai segurar o Ctrl e aí sim você aperta a setinha pra cima ou pra baixo pra mudar a posição que você desejar né pra vir primeiro ou por último da maneira que você achar melhor beleza e a sétima e última dica pessoal é sobre o seguinte você fez aqui sua transformação passou aqui o CSV File Input tá vendo aí estão todas as colunas direitinho depois fez Select Values selecionou as colunas que você queria depois foi lá pro Text File Output pra escolher as colunas pra poder colocar a saída do arquivo ou seja você colocou ali o caminho que você quer que a planilha seja salva em CSV arrumou ali todas as questões que você acha necessário TF8 carregou aqui os campos tudo bonitinho tudo maravilhoso aí você vai lá e roda a sua transformação beleza transformação finish direitinho tudo certo maravilhoso e aí quando você entra na pasta só lembrando aqui a pasta My Drive VIFI Solutions vídeo pentaho beleza aí quando você vai na pasta cadê o arquivo não tá aqui aí você fica caramba o que eu fiz de errado meu Deus do céu como é que resolve isso e a questão é muito simples o que aconteceu você deu o caminho mas você não deu o nome do arquivo então você vai passar um barra aqui e por exemplo a gente vai colocar o nome de teste pra você ter certeza que o caminho tá completo tudo direitinho você vem aqui em show file name e aí você vai ver que tá até o caminho que você selecionou mais o nome do arquivo que você vai criar e aí dá um ok roda de novo a transformação transformação finish e aí vai tá lá ó teste cadê teste aqui csv teste csv ó 3 e 11 que é o horário de agora entrando abrimos e tá tudo aí beleza pessoal é isso aí essas foram as 7 dicas que eu queria passar pra vocês hoje lembrando que essas dicas servem mais servem mais pra pessoas que estão iniciando no pentarro que não conhecem muito bem mas também podem ajudar algumas pessoas que já utilizam há algum tempo e não sabem né desses atalhos desses macetezinhos pra poder tá ajudando aí na no desenvolvimento das transformações deixando as coisas mais fáceis beleza é isso aí não se esqueça de inscrever no canal curta o vídeo e até a próxima obrigado e até a próxima Obrigado.